Chegamos ao nosso terceiro chakra, certo? Manipura Bomba Então, qual é a função do primeiro chakra? Garantir a sobrevivência material. Qual é a função do segundo chakra? Garantir a capacidade de reprodução da matéria. Qual é a função do terceiro chakra? É fazer com que a matéria possa se expandir em termos de potência. Ok? Então, o primeiro chakra está focado em sobrevivência. O segundo chakra está focado em reprodução da quantidade de matéria. Vamos colocar assim. E o terceiro chakra está focado na capacidade dessa mesma matéria ter mais potência. Que nem essa furadeira que está aí. Às vezes você precisa de uma furadeira um pouco mais potente. Ou uma furadeira com uma broca mais penetrante para furar o negócio. Senão você fica ali tentando furar a parede. Não sei se vocês já tiveram essa experiência antes. Mas ela não fura. Ok? Então, isso em português vai no geral ser traduzido como poder. Busca de poder. É o aspecto central desse chakra. Então, quando ela está num estado tamásico, a busca de poder é basicamente da seguinte forma. A única coisa que é válido ter poder sou eu. E todos os outros, se tiverem que ser destruídos, para eu ter mais poder, não importa. Por exemplo, sei lá, uma galera que faz indústria química. Uns negócios assim bem bizarros mesmo. Câmara de gás no holocausto. Uma coisa que seja altamente destrutiva. E você põe a vida como uma coisa altamente dispensável em busca do seu poder. O segundo caso é tamás radias. Então, no tamás radias, a busca do poder, ele começa a ter algum questionamento de moralidade. Algum questionamento de que existe o outro. Mas, no estado de tamás radias, você precisa principalmente fazer o quê? Você precisa garantir que o seu poder, ele vai ser mantido. Independente se... Independente já não é a palavra certa. Ele vai ser garantido como fundamento. E se eventualmente você der para outra pessoa ter algum grau de poder ou algum grau de voz, beleza. É uma ditadura onde, eventualmente, você pode, sei lá, fazer um plebiscito para referendar o que você já acha. Se você sai um resultado diferente do que você acha, você dá porrada na cabeça das pessoas porque elas não botaram direito no plebiscito. Mas, já existe algum grau de abertura para uma noção de ter alguma pergunta. A resposta no tamás radias tem que ser a resposta certa, senão você leva um porrada na cabeça. No radias tamás, já existe algum espaço para que haja algum tipo de discordância na busca do poder e que ela tenha que ser um pouco mais validada por algum tipo de argumento racional, lógico, científico, religioso, qualquer coisa. Mas a busca do poder, ela se torna um pouco mais verbal e um pouco menos só física, porrete e cacetete. Já existe uma necessidade de soft power, de garantir com que as pessoas acreditem um pouco naquilo e não só estejam na base do medo, que é uma característica importante do tamás, mas que haja também a característica, de alguma forma, da aceitação no radias tamás. No tamás radias, o medo ainda prepondera muito. No radias tamás, existe o medo, mas ele já é um medo que teria, digamos assim, uma capacidade de negociação. No caso do contexto brasileiro, lá no período do Figueiredo, quando estava ele falando assim, eu vou abrir e quem for contra eu enfri a porrada, é uma coisa assim, próximo do radias tamás, no sentido de que já existe um processo de as pessoas estarem conversando, mas ele ainda envolve algum grau de noção de medo. No estado rajásico, a busca do poder envolve muito a noção do convencimento. Do convencimento entre duas verdades, ver qual é a verdade que ganha, qual é a verdade que é superior. O estado rajásico é um estado bastante egóico e a minha verdade tem que vencer a sua e que, de alguma forma, ela tem que sobrepor a sua. Ela tem que ser mais forte do que a sua. Só pode existir, num estado mais rajásico assim, uma única verdade verdadeira. Não pode ter uma verdade verdadeira majoritariamente aceita e outra verdade minoritariamente aceita. Existe a busca por uma verdade e o conflito de versões verdades faz com que haja uma tensão política e só uma verdade pode existir. Por exemplo, na nossa visão de democracia, muitas vezes, uma pessoa que propõe uma teocracia ou que propõe alguma coisa que não seja uma democracia, ele é tido como antidemocrático. E o antidemocrático, ele é não aceito dentro do sistema da democracia. Por exemplo, você não pode fazer propaganda nazista, etc. Nesse sentido, não estou dizendo que a gente deveria aceitar isso por definição, mas o ponto todo é, como classificação, o rajásico aceita só uma verdade e as outras verdades elas precisam ser negadas. Elas não podem ser razoavelmente aceitas. No estado rajásico sático, já é possível de que a sua verdade e a sua busca do poder ele, para ele ser benéfico, ele tenha que também fazer com que o outro esteja sendo beneficiado. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos tem um treco chamado Super Bowl. Aí no Super Bowl, são feitas, na final do Super Bowl, são feitas milhões de camisas. Metade, time A ganha, metade time B ganha, suponho. E todas as camisas que são feitas com o time A ganha, que ganhou, no geral são vendidas. E o time B que não ganhou, não vai ser vendido, o que ele vai ser feito? Ele vai ser doado para um país chamado em desenvolvimento, ou de terceiro mundo, dependendo da década que você estiver falando o conceito. E todas as camisas, de alguma forma, vão ter sido pagas pelo grupo que ganhou. Inclusive, acho que não, o grupo que não ganhou. E aquela parte ali que resta, vai ser, entre aspas, doado. Na ideia do tipo, ah, não teve um problema de fazer o que a gente fez, porque foi vestir pessoas que não teriam roupa, então isso não é um desperdício. Tem essa ideia de que deve-se pensar no outro, quando você está tomando suas atitudes políticas e etc. No Satwa Radias, a ideia fica um pouco mais nórdica, vamos chamar assim. E fala assim, olha, para a gente aceitar importar, sei lá, frango do Brasil, qualquer coisa que seja, não é só uma questão do preço que você vai vender, tem que haver também com o impacto ambiental que vocês estão fazendo. E a gente até aceita pagar um pouco mais do que, teoricamente, vocês venderiam a um preço de X, a gente vai pagar, sei lá, 10 ou 20% a mais, mas a gente vai fazer critérios de colocação que envolvam uma noção de políticas justas, políticas solidárias, políticas que sejam voltadas a um desenvolvimento social. Então, nesse nível, a busca do poder, ela considera um pouco mais a sociedade e está disposta a pagar por essa consideração. No Herá de Satwa, você só considera e diz que é bonito quando o preço não é maior. Quando o preço é maior, você fala, ah, então quer saber? Eu vou usar a gasolina mesmo, em vez de usar o álcool e etc. No Satorade, às vezes você fala, é mesmo que esteja, tendo que pagar um pouco mais, isso é importante, a gente vai pagar esse custo, porque a gente acredita nisso e etc. No Satorade, a busca pelo poder, ela vira uma, não busca pelo poder, em um certo grau, ela vira uma busca pelo empoderamento da coletividade, da sociedade, etc. na ideia de que busca-se evitar uma dependência radical de um líder ou de um presidente ou de alguma pessoa que a instituição dependa só daquela pessoa para funcionar. E se aquela pessoa está ali, toda a instituição desmorona. No Estado Sátvico, existe a noção de que existem pessoas proeminentes para cada coisa, etc. Mas o coletivo, a sociedade, aquela organização ou qualquer coisa que seja, empresa, não importa, ela precisa ter uma noção onde as pessoas como um todo são o fundamento daquela organização e não exatamente só a pessoa que é o chefe, etc. No Estado Transcendental, no Estado Santificado, no Estado para além de Sátvico, todo poder é visto como vindo do Divino e como sendo uma manifestação da potência, da glória, do poder de uma estrutura maior, de uma estrutura para além da nossa capacidade de controle. que nem a furadeira ali do lado. Se ela ia parar ou não, dependia do Divino. Se o Divino quisesse que estivesse na parte da gravação do Tamas e do Rádio, ok, mas na parte do Sátvico aí, mas já não estava tanto. Bom, aí sobre a questão da abordagem psicoterapêutica de cada um deles, que é a parte mais, digamos assim, apertada daqui em relação ao nosso módulo 3 lá do Psicologia Védica, que está no canal, dos antigos, né? Interessante, é o módulo 3 do canal e é o módulo 3 da Chuini também. Bom, então, no ponto de vista tamásico, uma pessoa quando ela está em uma posição de poder e ela tem um regime bastante tamásico, você ter uma abordagem política aí de negociação com ela, muitas vezes não vai funcionar. A pessoa não está disposta a conversar. Ou você sai dali, ou você vai para a guerra com aquilo dali. no sentido de que chegar a um estado de... A não ser que você seja um santo, ok? Que você seja um guru, iluminado, aí é um outro nível de papo. Mas do ponto de vista psicoterapêutico, muitas vezes vale a pena você falar, olha, a insanidade coletiva aqui está num grau tal, que é melhor eu me mudar. E de lá de fora, digamos, buscar fazer algum tipo de resistência, porque aqui a máquina da... Aí, se você quiser, se chama de ditadura, se chama de regime militar e tal, está num nível que não dá para ficar conversando com o guarda na esquina. Ele vai falar, cala a boca, bater na tua cabeça, te jogar no camburão e sumir dali. Então, nesse sentido, no nível do tamás, é importante você se afastar ou você ir para a guerra total. No geral, as pessoas mais sáticas vão se afastar, as pessoas mais rajásicas vão tender a ir para a guerra. Mas isso, no geral, não necessariamente é uma regra absoluta. No estado, tamás radias. Já existe alguma capacidade de conversa, mas você precisa aprender a conversar com a pessoa apenas aonde ela está disposta a conversar. Então, se ela está disposta a conversar só sobre a alimentação dela, você só fala sobre a alimentação dela, porque ela acha todo o resto não científico, etc. E você evita entrar em conflito com uma pessoa indo tamás muito forte. Você pesca ali do rajas, onde ela tem alguma abertura. E a partir do rajas, você fica num foro político de discussão dela, que ela só quer aceitar sobre a alimentação ayurveda, sobre outras coisas, de fazer yoga, essas coisas não. eu não acredito nisso, acho que isso é tudo uma besteira. Vim aqui só para isso. Só para falar da alimentação ayurveda, ou o que seja, não importa. Aí, no terceiro, no rajas tamás, a pessoa, ela tem muita desconfiança por conta dessa mistura, e ela aceita a conversar contigo para mostrar que você está errado. E que, para você estar certo, você vai ter que convencer ela por três, quatro, cinco diferentes, porque existe muita dúvida, existe muita descrença, existe muita desconfiança no processo de fala dela. Ela está ali para te mostrar que você está errado. no rajas, ela está ali para discutir contigo abertamente. E aí, nesse caso do rajas tamás, muitas vezes, a melhor solução é você mandar ela embora. Porque ela quer mostrar a você que você está errado. E você mandando ela embora. Ela vai falar, opa, mas aí o jogo acaba. E se o jogo acaba, acaba a graça. Então, no estado do rajas tamás, você chega e fala assim, ah, quer saber? Economiza teu dinheiro, economiza teu tempo, vai procurar outra pessoa. Muitas vezes, nesse processo, ela quebra o processo de tamás dela, de descrença, de achar que a pessoa está fazendo isso só pelo teu dinheiro, ou pelo dinheiro dela, ou qualquer coisa assim. No rajas, rajas, a pessoa, ela chega querendo mostrar que ela tem poder. Põe ali a chave do BMW em cima do carro. Querendo mostrar que ela tem, conhece o presidente da empresa tal. Ela é uma pessoa com muitos relacionamentos. Ela fala assim, eu posso te apresentar para um monte de pessoa, e aí, tudo na tua vida vai melhorar por conta das minhas conexões. Essa pessoa no estado do rajas, ela vai querer te mostrar que você vai ser o maior beneficiado de ser o terapeuta dela, porque ela vai te apresentar várias pessoas, várias personalidades, vai fazer com que você seja aceito pela Globo, e aí você vai ficar famoso, etc e tal. Aí, nesse estado, você fala, ok, se você acha que isso é importante, não tem problema. Se isso acontecer, está tudo bem. Mas, eu quero saber se para você isso é mais importante do que a tua saúde. Porque se for mais importante do que a tua saúde, aí talvez a gente deva fazer uma reunião de negócios. a pessoa meio que, no estado rajásico, a ideia é sempre colocar alguma pergunta que surpreenda a pessoa, porque ali ela fala, isso daqui eu não estava no meu esquema de comprar a pessoa, comprar o voto dela, comprar a, como é que é o nome disso? não é a aliança, comprar o estado de serviência da pessoa. A pessoa no estado rajásico, ela tenta chegar ali para botar você na mão dela e você ser mais um brinquedo no tabuleiro dela. No estado de, e aí uma questão que, digamos assim, joga o tabuleiro um pouco para fora, mas você veio aqui para me apresentar pessoas ou para cuidar da sua saúde? O que é mais importante para você? E aí você coloca a pergunta para o irádias dela. E aí, o que é mais importante para você? Sua ganância ou sua saúde? No estado de irádias sátua, a pessoa, ela já tem alguma busca de um processo de desenvolvimento pessoal, ela já aceita algum grau de questionamento mais profundo, mas ela ainda, ela não tem muita ideia, muita segurança que esse treco do yoga de fato é uma coisa válida, científica, e etc. Discurso do cientificismo aparece muito aí, muitas vezes. Ah, mas o quanto que isso é científico? Eu sinto, ele fala assim, eu sinto que dá para ter alguma coisa aí, mas eu não consigo entender isso com a minha cabeça científica, ocidental e tal. E aí a pessoa entra um pouco em crise com esse processo. E aí você, nesse estado, você conversa alguma coisa de ciência com essa pessoa, mas você fala, olha, a ciência vai te levar só até um determinado ponto. Se depois você quiser passar desse ponto, e atenção, você quiser, a gente vai precisar entrar num outro tema, que é um tema que transcende o que você chama de ciência, e a gente vai chamar aqui de espiritualidade. Aí você tem que deixar uma porta aberta, e falar, se algum dia você quiser entrar naquela porta, vai ser pela sua própria decisão, porque só funciona, só é válido se for através da sua própria decisão. Aí no estado de Sato Aradias, a pessoa, ela, ela está muito disposta a seguir bastante coisa, mas ela fala assim, ah, mas aí eu vou ter que abandonar um pouco o meu plano de carreira que eu tinha feito, eu vou ter que abandonar um pouco a minha ideia de comprar uma mansão em Miami, ela vai ter que abandonar alguma coisa que ela ainda não está pronta de abandonar. ela fala, ah, mas isso daí, eu sei que acordar cinco da manhã é legal, mas eu já vou há 20 anos com meus amigos encher a cara sexta-feira, isso eu não sei se eu ainda estou pronto para abandonar. É o momento da crise de perguntar assim, será que eu estou pronto mesmo? A pessoa quer, mas ela ainda está com o pé ali preso no Aradias, e aquele pé ela ainda de alguma forma se identifica. No estado sático, tudo muito bem, tudo muito bom. A pessoa vira e fala, olha, eu percebo que o Ayurveda ele não é uma coisa, ou que seja, não importa, ele não deve ser uma coisa só para mim, eu preciso, para me sentir bem, eu preciso perceber que o que eu estou fazendo está a serviço dos outros também, que ele está sendo benéfico para todos os seres de todos os mundos, todos sejam felizes, ele acha que ele manda o máximo, mas ele ainda tem a dependência de que aquilo dali gere algum bom karma, que aquilo gere algum benéfico para outras pessoas, etc. E ali a pessoa recomendar fazer seva, fazer algumas práticas espirituais, é bem benéfico, mas ela ainda está presa ao resultado da ação. O sato ainda se prende em algum grau ao resultado da ação. Aí, está voltando a nossa furadeira, sinal de que está na hora de fechar. No estado iluminado, a pessoa, ela já nem mais precisa de que o resultado seja benéfico para ela ou para todos os seres de todos os mundos, ela faz aquilo simplesmente a partir de um lugar de expressão do divino e se, naquele momento, a expressão do divino é pegar o arco, atirar a flecha no seu professor, no seu avô e em outras pessoas que você jamais quereria fazer isso no contexto do arsino ou no Bhagavad Gita, você fala, ok, é necessário. Eu entrego aqui o fruto das minhas ações ao divino. Eu entrego a busca do meu poder à fonte suprema de poder, que é o divino. E ali, esse estágio não precisa de nenhum tipo de tratamento. Vamos nessa. Vamos aos comentários. Fechei aqui um, fechando o outro.